é inacreditável o Danilo falou que eu não manjo o Massacration aqui ó eu tenho aqui garoto aqui aqui não me desfaço disso por nada olha aqui ó galera aqui os primórdios pô já faz 16 anos isso doideira eu vou te falar Nando é eu não sou o detonator eu só trabalho para ele e para o Massacration eu posso te dizer com certeza que depois do teste do tempo se você for ouvir o disco do Massacration eu digo sem errar é um dos melhores discos de heavy metal brasileiro já feitos é um disco incrível ele é divertido você dá risada e e o Fausto ele tinha uma criatividade para fazer riff que não era da linha do Iron Maiden ele era da linha do Annihilator ele gostava de metal aquele metal mais mais roots sabe então ele fazia umas linhas de riff bem daquele metal de true mesmo sabe e as músicas são incríveis os refrões são são muito legais é um disco todo para frente tudo empolgante eu lembro que quando a gente estava fazendo disco eu falei para o Serginho Sofiati que foi o produtor e para o Gordo cara vamos fazer igual o disco do Slayer não bota um não bota intervalo entre as músicas é uma depois da outra sem pausa e o disco ele é uma porrada do início ao fim cara muito legal metal papagalha é um clássico né do heavy metal mundial metal papagalha cara esse essa música a gente fez porque tinha um sebo do lado do lado da MTV que se chamava papagalha eu lembro do sebo a gente achava esse nome muito engraçado cara e a gente tinha acabado de ir no papagalha para ver os discos né e a gente foi para escrever as músicas lá a gente ficou com esse nome a gente falava porra isso não é muito debochado papagalha papagalha e a gente porra fazer uma música do papagaio do inferno e aí